Música Música Ave Maria Música Dos seus AMORES Rolgai Por nós Os PECATORES Abençoai Estas Terras morenas seus rios, seus cantos e as noites serenas, abençoai as cascadas e as borboletas, enfeitando as matas. Óbvio Maria, prêmus e lóis, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as teses, óbvio de luz, que aos céus aceitem e o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Madre Maria, dos seus cantores, rogai por nós, os pecadores, abençoai as cascadas e as borboletas, enfeitando as fracas, abençoai as cascadas, brêmus e lóis, Virgem Maria, rogai por nós, ouve as teses, óbvio de luz, que aos céus aceitem e o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.